Fala, galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 151 da terceira aplicação da prova do Enem em 2016, a prova PPL. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que também esteja estudando para a prova do Enem. Vamos para a questão 151, que é uma questão bem comprida, é um texto gigantesco para a gente ler, aí a gente vai aprender um joguinho aqui, mas a questão em si não é tão difícil assim. Vamos lá, galera! Uma professora de matemática organizou uma atividade associando um ábaco, que é essa figura aqui, tem essas quatro hastes aqui, então associou o ábaco a três dados de diferentes formatos. Primeiro, um cubo com faces numeradas de 1 a 6. Aqui é esse cara, que é exatamente esse dadinho aqui, um dado normal que todo mundo conhece. A diferença é que em vez de ter bolinha nas faces, tem um número escrito. Associado a haste C. Então esse dado está associado a essa haste aqui, que nem está escrito aqui na figura, centena C é essa haste aqui. Um outro dado, que é um octaedro, um poliedro de oito lados, com faces numeradas de 1 a 8 associado a haste D. Então esse cara aqui, que é esse dadinho que nós temos aqui também, olha só, é um octaedro, nada mais é do que uma pirâmide em cima da outra, duas pirâmides aqui assim, grudadas pela base. A gente joga e lê o número que caiu para cima. Aqui caiu o número 4, joga de novo. Aqui caiu o número 5. Então esse cara aqui é esse desenho e ele está associado a haste delta, de dezena. E existe também um outro dado, que é um dodecaedro, um poliedro de 12 faces. Está aqui ele, é esse cara aqui, com faces numeradas de 1 a 12 associado a haste U. Então esse cara, que é esse aqui, está associado a haste U. São 12 faces aqui nesse cara, quando a gente joga, pega o número que caiu aqui na face de cima. Dei sorte, caiu o número 12. Joga de novo, aqui caiu o número 6. Então sempre pega o que estiver em cima. Inicialmente as hastes do abaco encontravam-se vazias. Não tem bolinha nenhuma colocada nas hastes aqui. As letras C, D e U estão associadas a C de centenas, D de dezenas e U de unidades, respectivamente. E existe uma quarta haste, ó. É a haste UM. Representa as unidades de milhar. Então essa haste aqui, ela não está associada a nenhum dado. Beleza, galera? Já vamos entender por que ela não está associada. Regras do jogo. Então a gente vai aprender a jogar o joguinho da questão. São jogados os três dados juntos e a cada jogada colocam-se bolinhas nas hastes correspondendo às quantidades apresentadas nas faces voltadas para cima de cada dado. Então vamos parar de ler aqui rapidinho e vamos ver o que ele quis falar. Ele está dizendo que a gente vai pegar esses três dados aqui, vai jogar, vai ler o número que está aqui, ó, e botar umas bolinhas nas hastes correspondentes. Então esse cara aqui que está ligado na haste C, eu coloco duas bolinhas aqui. Esse cara aqui que está ligado na haste D, eu vou botar seis bolinhas aqui. E esse cara aqui que está ligado à haste U, eu vou colocar dez bolinhas aqui. Isso é o que a gente sabe até esse ponto. Porque, olha só, depois ele fala, respeitando a condição, nunca desce. Nunca pode ter dez bolinhas na mesma haste. Ou seja, em cada haste podem ficar no máximo nove bolinhas. Então aqui já tem problema, ó. Eu joguei, deu um número dez nesse aqui, eu não posso ter dez bolinhas nessa haste aqui. E o que eu faço então nesse caso? Ele fala aqui, ó. Toda vez que a quantidade de bolinhas em alguma haste for superior a nove, que é o caso aqui, né? É dez aqui nesse caso. Dez delas são retiradas dessa haste e uma bolinha é colocada na haste imediatamente à esquerda. Então olha aqui, ó. Quando eu joguei e deu esse resultado aqui, eu vou botar duas bolinhas aqui. Vou botar seis bolinhas aqui. E agora, ao invés de colocar dez bolinhas aqui, eu diminuo do meu resultado dez. Então o meu resultado é dez. Dez menos dez dá quanto? Dá zero. Então eu não boto nenhuma bolinha aqui e jogo uma bolinha para a haste à esquerda. Então esse dez aqui, eu não vou colocar dez bolinhas aqui. Eu vou colocar uma aqui na dezena. Que nem nós faríamos quando nós estamos somando dois números. Lembra quando a gente soma dois números um em cima do outro, vai somando assim, e dá um número maior que dez, a gente joga um para a casa do lado? É a mesma coisa aqui. Passou de dez, a gente joga um para o lado. E vale para todas as hastes. Então quando é que vai ter bolinha nessa haste, o M aqui? Só quando a haste C chegar a dez. Se ela chegar a dez, a gente joga uma para cá. Por isso que não tem nenhum dado associado a essa haste aqui. Beleza, galera? Então essa é a regra do jogo. A gente jogou, anota o resultado e bota aqui. Agora olha só, ele vai falar de uma segunda jogada. Bolinhas em quantidades iguais aos números obtidos na face superior dos dados. Na segunda jogada, então esse jogo tem que ser feito continuamente. Tu joga uma vez, bota as bolinhas. Joga outra e bota mais bolinhas. Porque a gente vai acrescentar as hastes correspondentes que contêm o resultado da primeira jogada. Vamos fazer um exemplo aqui então para ficar mais lúdico a situação, já que eu tenho os dados aqui. Eu vou fazer duas jogadas, vou jogar o dado aqui para vocês. E vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Vamos fazer a primeira jogada aqui então. Aqui está a minha primeira jogada e aqui está o meu aba. Vamos lá, vamos fazer uma jogada e ver como é que fica. Tomara que saia um número bem legal. Legal, não foi um número muito legal, né? Mas vamos ver o que dá para a gente fazer aqui. Ó, eu tenho dois aqui nas centenas, então eu coloco duas bolinhas nas centenas. Eu tenho sete aqui nas dezenas, então eu boto sete bolinhas aqui. E eu tenho quatro bolinhas aqui na unidade, eu boto quatro bolinhas aqui. Beleza, então essa foi a minha primeira jogada. Eu vou anotar aqui ó, que caiu o dado dois, sete e quatro. E vamos fazer a minha segunda jogada agora. Então vamos lá, vou fazer a minha segunda jogada. Legal, os números foram bem interessantes. Vamos colocar na ordem aqui ó. É o três, é o primeiro. Depois aqui ó, é o oito. Vou botar ele aqui assim. E depois esse aqui é o nove. Deixa eu anotar o resultado aqui ó. Foi três, oito e nove. Como é que eu coloco as bolinhas agora no meu ábaco? O meu ábaco já está desse jeito. Então eu vou pegar esse três aqui que corresponde às centenas, já tem duas bolinhas. Então eu vou colocar mais três bolinhas, né? Caiu o número três aqui, já tem duas, vou colocar mais três. Então depois da minha segunda jogada, ficou desse jeito a minha haste C. Com as duas que já tinha, com as três que receberam. Agora vamos para a haste delta. A haste delta já tem sete bolinhas aqui. Agora caiu o número oito. Então eu tenho que colocar oito bolinhas aqui. Daí se eu colocar mais oito, vai ficar oito mais sete, vai ficar quinze bolinhas. Não pode ter quinze, porque tem essa regra ó, do nunca dez. Então ao invés de colocar quinze bolinhas aqui, eu pego esse número quinze, diminuo o dez. Quinze menos dez vai dar cinco. Então eu coloco cinco bolinhas aqui no D. Eu tiro duas, na verdade, né? E deixo cinco bolinhas aqui. Só que quando eu faço isso, eu tenho que jogar uma bolinha para a esquerda, né? Para representar aqueles dez que eu retirei. Então essa haste aqui ganha mais uma bolinha. Agora eu vou lá para a haste das unidades. Na haste das unidades eu já tenho quatro bolinhas. Daí eu vou botar agora mais nove. Se eu colocar mais nove onde já tem quatro, eu vou ter treze. Nunca dez. Então eu tenho que diminuir dez. Treze menos dez vai dar três. Então eu boto só três aqui. E com isso eu jogo uma para a esquerda. Joguei uma para a esquerda aqui, ó. Então no meu exemplo, ó, eu não estou fazendo a questão ainda. No meu exemplo, depois de fazer essas duas jogadas, o meu abaco está com essa configuração aqui. O que significa essa configuração do abaco aqui desse jeito? Olha só, aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três. Opa, é três, Caju. Fica direitinho aqui, ó. Esse número 663 nada mais é do que a soma do 274 com o 389. Se eu fizer a soma dos dois aqui, ó, 274, 389, 9 mais 4, 13, vai 1. 8 mais 7, 15, mais 1, 16, vai 1. 3 mais 2, 5, mais 1, 6. 663. Esse joguinho nada mais é do que ficar somando o número que cai toda hora. Então é isso que a gente vai usar para responder a questão. Vamos lá continuar lendo agora. Acabou o exemplo. Iniciada a atividade, um aluno jogou os dados duas vezes. Na primeira vez, as quantidades das faces voltadas para cima foram colocadas nas hastes. Nessa jogada, no cubo, no octaedro e no dodecaedro, as faces voltadas para cima foram, respectivamente, 6, 8 e 11. Então está aqui no desenho, né? Deixa eu tirar os dadinhos daqui. 6, 8 e 11. Não é 12 aqui, ó. É o 11 que caiu. Daí, na segunda jogada, o aluno jogou os dados e adicionou as quantidades correspondentes nas respectivas hastes. E o resultado está representado no ábaco. Então notem que essa aqui é a primeira jogada dele e a segunda a gente não sabe. Mas o resultado do ábaco a gente sabe. É essa aqui. De acordo com a descrição, as faces voltadas para cima no cubo, no octaedro e no dodecaedro na segunda jogada foram, respectivamente. Então vamos ver, ó. Como é que ficaria o ábaco quando eu jogasse essa configuração aqui? Ficaria o seguinte, ó. Na haste das centenas eu colocaria os 6. Eu colocaria 6 bolinhas. Na haste da dezena eu colocaria 8 bolinhas. E na haste da unidade eu colocaria 11 bolinhas. É o 11 que conta aqui, gente. Não é o 12 aqui, né? É o 11. Eu colocaria 11 bolinhas aqui? Não, né? Eu colocaria apenas uma bolinha, porque é 11 menos 10 dá 1. E jogaria uma bolinha para esse lado. Então esse 8 aqui viraria 9. Então na primeira jogada desse nosso aluno aqui, nós teríamos 6, 9 e 1 aqui. Daí depois nós teríamos uma segunda jogada, que nós não sabemos quanto que é. Mas a gente sabe que o resultado dela é esse aqui, ó. Vai ter 0 bolinhas na haste U, 2 bolinhas na haste D, 1 bolinha na haste C e 1 bolinha na haste UM. E agora a gente tem que ver qual a quantidade que cai aqui para resultar isso. Vamos ver aqui, ó. Eu já tenho 1 bolinha nessa haste aqui, na haste U. Quantas bolinhas eu tenho que colocar para virar 0? Ou seja, para virar 10, né, gente? Eu tenho que colocar 9. Se eu colocar 9 bolinhas aqui, vai dar 10. Eu não posso ter 10. Eu tenho que retirar as 10, né? Eu tenho que diminuir 10 e jogar uma para o lado. Então 1 mais 9 deu 10. Somou 1 aqui, ó. Então esse 9 aqui vai somar 1, virou 10. Quanto eu tenho que colocar aqui para virar 2? Ou seja, para virar 12, né? Porque 2 eu não posso diminuir mais. Então se eu já tenho 10 para virar 12, eu somo 2 aqui, ó. Porque agora eu vou ter 9 mais 1, 10, mais 2, 12. Eu vou colocar 2 bolinhas nessa haste e vou jogar uma para o lado. Então eu já tenho 7 bolinhas aqui, ó, na haste C. As 6 que estavam antes, mais a 1 que recebeu aqui. Então eu já tenho 7. Quantas eu tenho que adicionar aqui, ó, para virar 1? Ou seja, para virar 11, na verdade, né? Se eu já tenho 7, para virar 11, falta o 4. Porque daí agora, ó, 6 mais 1, 7, mais 4, 11. Eu vou colocar 1 nessa haste e vou jogar 1 para a haste da esquerda, que é o caso aqui, ó. Então nós temos na segunda jogada 4, 2 e 9, que é o que está na alternativa alfa, galera. Beleza? Se vocês, então, curtiram essa resolução, não esquece de dar um joinha aí para a gente, pessoal. E se vocês não estiverem inscritos ainda, inscrevam-se, pessoal. Nós temos vídeos novos todos os dias agora, até acabar essa resolução aqui. Valeu, galera. Um grande abraço e até a próxima.